Vantagem do Vasco, Henrique, vai chegando, Vasco no ataque, Giovani, desfio os etapos. Recuperação, Mazinho. Zinho foi mais esperto, repõe o Flamengo, saiu da falta. Pra trás, Renato de primeira, com a bola. Que bonito momento do Flamengo. Toda a liberdade e velocidade pra Renato. Ainda ele, cruzamento perigoso, olha aí, Bebeto na cabeçada. Gol! Bebeto, chocada de Renato pela esquerda. A cabeçada precisa de Bebeto na saída de Acácio. 31 e 40 do primeiro tempo. Acabou a invencibilidade do Acácio. 900 e 45 minutos sem tomar gol. Bebeto, Camisa 9, 1 a 0. Bola difícil pro Leonardo, a sobra de Paulo Roberto. Roberto de primeira pro Vivinho. Chega na bola, protege, tá na área. Ainda ele, bateu forte na trave. Vivinho, devolveu pra ele. Ainda Luiz Carlos, Vivinho. Olhou, cruzamento na área. Roberto desvira a trave. Zé Carlos. Há dúvida, o bandeirinha corre pra dentro. Zé Carlos em cima da linha. Roberto indica o bandeira. O juiz confirma. Gol do Vasco. A reclamação dos jogadores do Flamengo. O bandeira vermelha Rubens, de Souza Carvalho, correu pra o meio de campo. O juiz, Aluísio Felizberto, consultou o bandeira. Gol do Vasco. Gol de empate. Quatro minutos no segundo tempo. Chegando o Flamengo com o Renato. Cruzamento fechado. Sai a caixa sobra. Olha aí o perigo. Pra fora. Zico, que chance. Que grande chance do Zico. Deu o corte. Tentou o cruzamento. Boa jogada de Fernando. Cruzou de novo Romário. Grande jogada do Fernando. Romário perdeu na cara do gol. Zico pra cobrança. Autorizado. Vai Zico. Pate gol. Gol de Zico. Segundo gol do Flamengo no treino. Partiu pra vir. Zico. Quarenta e seis e cinquenta. Nos descontos dois Flamengo com Vasco. Termina de unha. Leito. 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 Leito.